Estamos de volta com o coordenador de conteúdo estratégico de petróleo, gás e naval, Fernando Monteras, da Firjan. O Rio de Janeiro está se posicionando como hub de inovação em fertilizantes como fruto do alinhamento entre as políticas nacional e estadual de fertilizantes lançadas recentemente. De que maneira, Fernando, a indústria de fertilizantes se conecta com o desenvolvimento e com o potencial do setor de óleo e gás que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro? Fertilizantes são utilizados para aumentar a produtividade do agronegócio. E fertilizante não é só um tipo de fertilizante. Existem três tipos de fertilizantes e um deles, especificamente, ele pode ser produzido a partir do gás natural, que são os fertilizantes nitrogenados. Então, como a gente tem grandes oportunidades aqui de desenvolvimento da produção de gás natural em mar, falar de fertilizantes faz todo sentido. Dada a necessidade que a gente tem, dada a força do agronegócio do país como um todo, a gente pode desenvolver soluções para reduzir as importações que a gente tem desses fertilizantes nitrogenados, que, infelizmente, a gente, hoje em dia, ainda importa muito para conseguir fazer o atendimento da demanda de fertilizantes internos. E aí, falando especificamente da nova lei do gás, que completou um ano em abril de 2022, o que essa lei traz de oportunidade que será benéfica também para o setor e para o estado do Rio de Janeiro? O grande objetivo da nova lei do gás foi conseguir trazer uma maior dinamicidade para o mercado de gás natural. Foi olhar para o mercado e entender o que precisa melhorar para conseguir ter mais agentes, ter mais produtores e conseguir, então, potencialmente reduzir o preço do gás e atender um maior número de oportunidades. E a gente fala da parte da abertura do mercado de transporte, a gente fala das questões de desconcentração do mercado. Existe, por exemplo, uma regulação que está sendo estudada pela Agência Nacional do Petróleo, que chama Gas Elease, que é um mecanismo para a redução da concentração do mercado. Se a gente tiver um agente muito dominante, com uma grande parte da oferta, ele seria, então, obrigado a fazer uma... abrir mão de parte dessa oferta dele de algum modo. Isso está sendo estudado pela agência reguladora ANP. E ele olha todas essas questões e tenta trazer de um modo menos concentrado em um único agente e conseguir ter diversos agentes atuando nesse mercado, potencializando a oferta, potencializando os projetos que podem ser desenvolvidos na ponta pelo consumidor. Mas a gente já está conseguindo ver essas mudanças e o que essa lei trouxe de novidade acontecendo no cenário? Quando a gente estava no desenvolvimento dessa lei, todas as discussões que levou alguns anos, a gente sempre deixou claro em todas as conversas de que não existe uma solução rápida. É um processo. No mundo, a abertura do mercado de gás levou anos e décadas. E no Brasil não ia acontecer de um ano para o outro. Então, a gente está com a lei muito recente. A gente começa a ver algumas sinalizações, começa a ver alguns movimentos. Isso não acontece de modo homogêneo pelo país como um todo. A gente já conseguiu ver grandes oportunidades sendo desenvolvidas de novos fornecedores de gás, principalmente na região do Nordeste. Existem estados, por exemplo, que têm mais de cinco contratos de fornecimento de gás natural na mesma distribuidora de gás. Mas, infelizmente, isso não acontece na mesma velocidade em todas as regiões do estado, até porque a gente ainda tem um mercado muito concentrado em um único fornecedor. Então, a gente não conseguiria disponibilizar, ter uma multiplicidade de fornecedores, uma competição de modo igual para todos os estados, porque não teria fornecedor suficiente para atender a demanda de todo mundo em termos iguais de competição. Mas, para o Rio de Janeiro, na verdade, essas mudanças trazidas pela lei são fundamentais para a gente pensar em expansão, inclusive, e reindustrialização. Não é um tema que vai se desenvolver sozinho, quer dizer, simplesmente pelas regras que vão ser colocadas, mas precisa também uma atividade, um diálogo, um debate muito grande, um posicionamento de estado. O que precisa avançar na visão da FIJAM nesse setor para que a gente possa, de fato, ser beneficiário do que o gás que está lá, sendo produzido offshore, possa ser trazido aqui para o estado e dinamizar a economia? Então, essa nova lei que foi promulgada, ela manteve a independência dos estados quando a gente fala da questão de distribuição de gás natural. Então, existem competências federais que vão até o final do transporte e existem competências que são estaduais relacionadas a distribuição. E aí, para a plena efetividade dessa lei, para que a gente tenha, de fato, um mercado dinâmico como um todo de gás natural, seja nível federal, seja nível estadual, a gente vai precisar que o estado tenha um arcabouço regulatório bem desenhado e segurança jurídica nesse processo de distribuição no desenvolvimento do consumidor livre, que é muito importante nesse processo. Consumidor livre é aquele consumidor industrial ou outros consumidores que possam se classificar como consumidor livre, que ele não vai necessariamente comprar o gás com a distribuidora. Ele vai comprar o gás com o fornecedor diretamente e ele vai, com a distribuidora de gás canalizado, ela vai fazer apenas um contrato de prestação de serviços da distribuição sem ter incluso o fornecimento. Então, assim, isso é uma das regulações específicas quando a gente fala a nível estadual. Então, a gente precisa trabalhar nessa regulação para a gente conseguir trazer os benefícios da lei federal também no âmbito e dentro das competências estaduais. Nesse diálogo sobre o desenvolvimento das oportunidades, se estudou e se apresentou aqui no Fórum de Desenvolvimento o projeto da Rota 4B. Qual é a visão da Firjan a respeito dessa rota e das outras rotas que estão sendo desenhadas aí para poder escoar esse gás, fazer ele chegar para a indústria também? É importante deixar claro, vamos dizer assim, uma geolocalização da produção de gás natural aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em águas fluminenses, o gás natural sendo produzido, ele está a grandes distâncias do nosso litoral e isso gera a necessidade do produtor de criar uma infraestrutura específica para trazer esse gás do mar até a costa. Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem algumas rotas que são mais antigas na região da Bacia de Campos. A gente tem uma rota que já está operando, que é a Rota 2, que traz gás da produção da Bacia de Santos no pré-sal para Macaé. E tem uma rota que se inicia aqui no Rio de Janeiro, que vai para São Paulo, que é a Rota 1, que foi a primeira rota do pré-sal, que já entrega gás também. Existem diversos outros projetos que podem ser desenvolvidos. Um deles, que já está quase finalizando, infelizmente teve um tropeço nesse meio do caminho, foi o Rota 3 para a entrega de gás ali na região de Itaboraí, na UPGN. E existem alguns outros projetos que estão sendo estudados. Um deles é o Rota 4. E aí você falou do Rota 4P. Isso significa o quê? O Rota 4P é uma das opções. Essa rota, vamos dizer assim, é como se fosse uma rua. Ela pode fazer uma curva para um lado, ela pode fazer uma curva para um outro lado. Então, o B significa que é o trajeto que viria para o Rio, você tem um outro trajeto que poderia ir para São Paulo. E aí, quando a gente olha o trajeto que ela faria para o Rio, a gente vê que ela vai ali para, se direciona para a região de Santa Cruz. Então, a gente precisa trabalhar para estimular e incentivar que esse investimento seja feito, de fato, direcionado para o Rio de Janeiro. Porque o investidor, ele pode decidir mandar para São Paulo. Então, ele vai olhar para o Rio de Janeiro e vai falar o que o Rio de Janeiro tem de diferencial. Um dos diferenciais que a gente já vem colocando com relação a essa Rota 4P é que no local em que ela está se direcionando, já existe um distrito industrial, já existe o consumo de gás natural colocado lá e já existe rede de distribuição também naquela região. Então, significa que se você colocar uma rede, um gasoduto escoando esse gás de produção para lá, você já vai ter potencialmente oportunidades que vão ser desenvolvidas até de colocar esse gás natural para o mercado como um todo. Então, isso facilita, isso gera mais oportunidades, então, exaltando. Mas, como já foi comentado, a gente precisa fazer o nosso dever de casa interno na parte de regulação estadual, na distribuição, porque senão, se a gente não tiver um ambiente regulatório favorável, a gente não vai conseguir oportunizar esse investimento, então, não vai gerar emprego, não vai gerar demanda para o consumo desse gás, e aí você não estimula o desenvolvimento da economia do Estado do Rio. Claramente, essa dinâmica, ela precisa da atuação coordenada de vários atores. E é sobre isso que a gente vai falar no último bloco, então, não sai daí. Rio em Foco é que política e economia caminham juntas. E aí